A gente vai trocar agora Eu só ponho a buta Eu só ponho a buta Eu só ponho a buta Bota da minha cadeia aqui Segundo E tem muito A gente vai dividir Assim E agora Já me Tá bem direitinho Tá bem direitinho Entra Caiu com ele E agora Já me ponho Tira Vem pa E no outro canal tente A tia Tem um outro canal Olha A dente do cu de do gato A tia é muito bom Mas a tia Mas a tia Olha Tia Tia Ele cai Só pegar a hantai né Por isso que eu falo pra subir na cadeira Pra você ficar mais alto Viu? Muito mais fácil Só uma né É só uma colher de tia A colher guarda dentro Por favor Pra gente usar outro dia Tá seca Então pode ficar aí dentro a colher seca Colher molhada não Fechou? Pra não entrar memê Sujeira Pronto E agora? Agora Meu Ai Sempre tô errado esse dente Aqui Eu arrumei De dois Leite de neném Hum? Bu 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 Hum que gostoso leite de neném E agora E agora leite de vaca Com tudo que não Pode pôr leite primeiro Não pode pôr mais também Tanto faz Mas põe filho Se eu quiser Põe pertinho Agora Tome Apim O mel Agora Te dá o mel Ó o meu tutu Tinho A beijinha Tipo um sal do tinho Que é Que é Que é Que é 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 E é É É É É É É É É Tá bom, tá bom. Muito leio. Muito leio. Tá bom, agora mistura. Agora mistura. Outro dia eu pego de novo. Agora experimenta. Agora eu vou experimentar. Vê se tá gostoso. Tá ruim? Tudo todo. Então faz. Tem que fazer cara de feliz. E por hoje é só. Outro dia eu venho fazer outro vídeo pra vocês. Fala. Mas tem que olhar pra eles. Tem que olhar pra eles. Aqui, ó. Outro dia eu vou fazer outro vídeo pra vocês. Tchau. Tchau. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. E dá um like. Dá um like. Bye, bye. Interessante. Por favor. Tomei. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.